Então, o Mouse passou em primeiro no Grupo A, amanhã, 4 da manhã, Twitch TV, Alea Pocah, viu galera? Quem tiver interessado em ver Nixo contra Eternal Fire às 4 da manhã, é só entrar lá, Twitch TV, Alea Pocah, viu? Ele vai estar lá. E depois sem outsiders contra fluxo.